Salve, salve rapaziada! E aí clã, como é que vocês estão mano? E aí, estão preparados para o novo evento de Halloween no Warface rapaziada? Halloween 2022 tá vindo com muita novidade. Antes disso, né mano, se inscrevam no canal, dá uma moral pro tio aí, a gente tá trazendo conteúdo pra vocês desde a época lá de trás, quando a gente não tinha nem canal no YouTube, mano. Tio Zera tinha um canal no Facebook, tem lá minha página no Facebook, postava as atualizações lá em game, parari, papapá, e era tudo por lá rapaziada. Você descarrega um pente no caboclo, assim mano, o cara passa na sua frente, você prrrrrraau, você gasta 30 balas no cara, o cara não morre rapaziada. No ping neles mano, é tio Zera, mini hit nunca mais, aproveita o cupom no desconto do tio Zera, 30% e tem 7 dias de graça pra vocês testar. E confirmar a compra pelo link do tio Zão e seja feliz rapaziada. É isso daí mano, bora lá rapaziada, vai vir dois novos mapas, topzera, motelzinho e street wars estilo Halloween, né mano, dia das bruxas, cheio de abóbora ali, parará, parará, espalhado, escurão, né mano, aquele mapinha de medo. E a grande novidade que eu acho aí clã, são as máscaras rapaziada, né mano, a máscara de comedor, vocês tão comedor rapaziada, vocês tão comendo bastante, vocês tão comedor mesmo ou vocês só tão de zoação com o tio Zera aí mano, qual é que é? Né velho, Fred Kruger cara, das antigas, abóbora, mas a grande novidade é a máscara, né tio Zão, do Warface Breakout que a gente tinha anunciado alguns vídeos para trás aí rapaziada, então essa skinzinha vai vir, achei linda demais mano, né mano. É espantalho e a blá blá rapaziada, ó, blá blázinha mano, bonita, top, achei massa demais essa touca aí, né mano, ainda mais pegando foguinho, pá, falando em pegar fogo rapaziada, tem uma grande novidade também, né mano, nesses dois mapas temáticos mano, vou mostrar para vocês mais para frente, já vou explanar para vocês, se você matar três caras em seguida, a cabeça do seu boneco começa a pegar fogo irmão, é tio Zera. Bora para as arminhas cultistas rapaziada, ó, ó que bonita mano, aô H&K ó, que lindeza, tem um Zoião mano, o Zoião ficou olhando para você, ó, VPRzinha de Medicão, né mano, tem a Sarzinha também, vai ter várias armas com Zoião aí, ó, quem que é Zoião aí rapaziada? Cadê o Zoião do clã aí mano? Olha a Sarzinha mano, ó, essa arma aí, é, ficou bonitinha cara, ficou topzera, ó, Alpinezinha temática, aê Zoião, ó, 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 que bonito, vai dar o que falar rapaziada, e um pingentinho também, um Zoião mano, ele fica se mexendo ali ó, só movimentando, olhando para lá, para cá, Achei top demais mano, mapinha motel rapaziada, né mano, baseado em Halloween aí, ficou legal, uma visão paranâmica para vocês aí, panorâmica, panorâmica tio, é mano, ficou da hora, ficou bonito demais, ficou bem reestilizado, otimizado, tive a oportunidade de jogar no servidor teste, tá, ó, que daorinha mano, mapinha motel rapaziada, vou deixar depois no fundo para vocês uma gameplay, no mapinha wide street rapaziada, né, é tipo um TDM, né mano, time contra time, conforme você vai matando, vai mudando as suas armas, tá ligado, você começa com uma 12, faz 3 kills, vai para a X308, Enfim, vai até com aquela arminha de Marte mano, de sobrevivência rapaziada, mano, o mapa ficou legal, ficou top, o som ficou bem otimizado, os barulhinhos, ó, você entra dentro de uma casinha, você escuta o barulho de vozes, né mano, ficou da hora rapaziada, ficou da hora, tá faltando player só, né clã, tá faltando player para bagaceira, tiozera, ó, mapinha top mano, Pô, ficou bonitão cara, ó, ó o barulho, meu amigo, meu amigo, ficou sinistrão, hein tio, escuro, achei legal, mapa escuro, acho massa demais mano, acho interessante fazer mapa escuro, show de bola rapaziada, ficou bonitão, clã, tá bonito, tá bonito, ó, 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 Meu amigo, ó, meu amigo Ó o Boizebulo, ó, ó, espantalho, cabeça de boi Ó a mina ali atrás Da hora em clã, mano, show de bola rapaziada E aí, aquilo que eu falei pra vocês, ó. A cada 2, 3 kills que você faz, sua cabeça começa a pegar fogo, irmão. Ó. Isso daí é pra identificar você dentro do mapa, rapaziada. Né, mano? Você tá matando os caras ali. Você tá com a cabeça pegando fogo. Pra identificar que você já tá com mais de 3 kills na partida. Tem que ser kill seguidamente uma atrás da outra, rapaziada. Ficou legal demais, mano. Olha o mapinha, cara. Noturno. Show de bola. Ficou bonitão. Né, mano? Mas aquilo que eu falo pra vocês, rapaziada. Não adianta nada entrar coisa nova no jogo e não ter atualização, clã. Não ter atualização, não. Não ter player pra jogar, rapaziada. Determinados horários do game aí, não tem como jogar. Tá difícil. Né? Balanceio de arma, rapaziada. Vocês esquecem, mano. Não vai ter balanceio de arma, mano. Não vai ter, rapaziada. O jogo em si, ele é formado em cima de P2W. Não tem jeito, clã. Fazer o quê, né, rapaziada? É o que sustenta o jogo. O game é isso daí, né, mano? Venda de crédito. E cada arma que entra é uma arma mais apelona que a outra. Né, mano? Infelizmente, você tem que pagar pra jogar. Beleza, rapaziada? Isso é o que eu tinha pra falar pra vocês. Tamo junto. Se inscrevam no canal. E é nóis, rapaziada. Beleza. Ó. Tô meia gritando, mano.